Bate-boca e lacração, ah, é o que eles gostam. Em um discurso desnecessário, absurdo e machista, Gilvan da Federal provoca o ministro Silvio Almeida, de todas as pessoas, em sessão da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Pois é, é o que você ouviu mesmo. Entre as falas, na descrição dele, do Gilvan, ele disse que era macho e defensor da família. É sério isso? Vamos ouvir as informações com a nossa Daiane Oliveira, aqui no plantão. Daiane Oliveira, macho e defensor da família. São pérolas que a gente só ouve aqui, né? Por causa do Gilvan da Federal no Brasil. O cara falou isso em público. Ele falou isso. Na frente do ministro dos Direitos Humanos, numa Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Ok, tá bom. Essa é a questão, sabe? Ele poderia falar isso, sei lá, quando ele recebesse a medalha dele de embrochável, mas ele falou isso quando? Na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. E aí é importante a gente pensar que é uma comissão extremamente séria, uma comissão em que se convidou um ministro que se dispôs do seu tempo, que poderia estar trabalhando em outras coisas. Sempre que eu falo do Silvio, eu vou sempre falar que é um dos acertos do governo. E por que é um dos acertos do governo? Porque é uma pessoa coerente, é uma pessoa que sempre sabe o que colocar em cada momento. E vale lembrar que, como jurista também, como uma pessoa ligada ao direito, é uma pessoa exemplar. Então, o Silvio Medo é uma pessoa maravilhosa, apesar também de ressaltar que o seu ministério é uma pasta ali com poucos recursos. Então, basicamente, ele está administrando diplomaticamente como ele pode fazer. Então, quando ele vai numa comissão dessa para falar de questões de direitos das pessoas com deficiência, mas também sobre políticas públicas. Então, ele vai mediar aquela questão. É sempre bom a gente pensar que as pessoas com deficiência no Brasil não têm acesso a várias políticas. Então, e mesmo que as políticas existam, que a gente fale de inclusão ou um cenário de muita exclusão. Volto, a gente fala de algumas pessoas que sempre têm uma mobilização de lutas. Eu acompanho muito as redes sociais do apresentador Manuel Soares, que fala sobre a luta com os filhos autistas para ter acesso ao plano de saúde. E é mais ou menos essas perguntas que o Silvio Medo vai mediar. Como melhorar essa questão? Como ter acesso, fazer com que as pessoas tenham acesso aos seus direitos ali dentro do plano de saúde, etc e tal? Acessibilidade, inclusão. E aí vai o Giovanna Federal por uma comissão dessa. Fazer o quê? Ótima pergunta, porque nenhuma das falas dele, né? Em quatro minutos de fala, em momento nenhum ele questionou nada sobre pessoas com deficiência. E ele ainda faz uma audiodescrição complicadíssima. E aí, agora a gente vai ver a audiodescrição do Giovanna Federal. Vamos, Ana. Vamos. Eu sei que ninguém quer. Desculpa, chat. Vamos ouvir. Audiodescrição, que é algo muito sério. Aliás, vamos lembrar. Audiodescrição é absolutamente fundamental para as pessoas com deficiência auditiva. Ou auditiva, desculpa, visual. E é algo para ser levado muito a sério. Olha lá o que o Giovanna fez. Gente, quero cumprimentá-lo. E como todos estão se apresentando, vou me apresentar também. Eu estou de terno com a bandeira da nossa pátria no meu ombro direito. Não é a bandeira vermelha do comunismo. Até agora foi silêncio total. É lógico. Tu falou besteira. Tu quer o quê? Mas vai. Comunista não deixa ninguém falar. Pois é. Comunista não deixa ninguém falar. Pode recuperar o tempo, presidente? Ah, começou. Pode ficar à vontade, sim. Continuando. Estou com a bandeira da nossa pátria no ombro direito. A bandeira da foice e martelo. Sou um homem branco, macho, heterossexual, provedor e protetor da minha família. Aí os defensores podem sair do armário. Podem sair do armário aí, vocês. Se fosse a comissão de consumidores, você é publicidade enganosa. Olha só o presente. Ai, desculpa, gente, mas eu ri. Esse comentário, a pessoa não sei quem fez, mas a pessoa não se aguentou. Não tem como não rir, né? Porque a pessoa, né? As pessoas ali na comissão já começam... Qual a necessidade dessa reafirmação que o Pedro fez? É parte de uma insegurança. É, parte de uma insegurança que é fácil, sabe? Você dá risada do cara. Porque é isso. Precisa se reafirmar nesse momento, que é para fazer uma audiodescrição sua. Você precisa se afirmar macho. Qual é o problema? Eles falaram e nós ouvimos. Pode sair, cara. Vocês são covardes mesmo, não sabem ouvir. Então, senhor presidente, com todo respeito à vossa excelência, eles falam, a gente ouve. Então, quando a gente vai falar, pô, é só sair, cara. Atrapalha o raciocínio. O deputado aqui do PSB do Maranhão, o outro... Eu gostaria de saber se eu vou poder falar sem ser interrompido, presidente. Com a palavra, pode. Antes de iniciar a minha fala, eu, como contribuinte, representante do povo capixaba e recebi aqui diversas mensagens de pessoas que vivem do sol do seu trabalho, continuar o meu repúdio à gente que trabalha e vive do sol do nosso trabalho, ver, deixo aqui o meu repúdio, continuo a ver o Ministério dos Direitos Humanos pagando passagem para a dama do tráfico. Ai, começou. Esposa de um dos líderes do Comando Vermelho e do Amazonas. Sério? Ainda com essa fake news? Ainda? Ainda. Ainda. E é só lá no trabalho, tá? A gente não precisa nem ver mais nada do Juvão. Não, tá bom. Já de novo. De todo mundo, Juvão. Porque é isso. Ele vai falar sobre quem está defendendo o conflito da Palestina. Sabe quem está defendendo a Palestina? Que o governo tal também defende. É fulaninho, ciclaninho, ciclaninho. Sabe? É nessa linha que o Juvão vai. Ele vai numa linha de... O que isso tem a ver com as pessoas com deficiência, Manolo? Sabe? Roubando o tempo de discussões sérias. É justamente isso. Ele não teria absolutamente nada para falar lá. Ele utilizou os três minutos e meio ali para falar o quê? Nada. E a audiodescrição dele já mostra justamente como é uma pessoa despreparada, uma pessoa equivocada, uma pessoa sem o mínimo de respeito, né? Para quem nunca participou dessas comissões, então eu faço uma audiodescrição minha, que é muito importante, inclusive pessoas com deficiência ou baixa visão conseguirem, né, identificar ali quem está falando. Então, a minha audiodescrição para mim seria eu sou uma mulher negra, estou com fone de ouvido branco, uma blusa preta, duas correntes, um óculos azul, vermelho, transparente e preto. É uma audiodescrição assim muito básica. Ele poderia falar da bandeira do Brasil? Poderia? Ele poderia dizer a bandeira não é igual? a bandeira, sei lá, da China? Poderia? Não tem problema fazer isso, mas aí trazer a bandeira do comunismo, dizer que é macho, o que é que isso é? Que é defensor da família. Para quem? Isso não é audiodescrição. Isso aí se trata, sabe, com psicólogo, com psiquiatra, se trata em outro lugar, né? Isso não é audiodescrição e eu acho importante que as pessoas compreendam isso. O Gilvário estava ali para causar. Ali é a linha da Lacrolandia e a gente percebe tanto o Nicolas Ferreira quanto o Gilvan quanto o Gaia são pessoas que vão muito nessa linha, uma linha assim de causar esse tumulto, pegar esse corte, levar para as suas redes sociais e dizer sair vitorioso. e aí, posteriormente, o Gilvan, outros deputados, eles fazem o questionamento, mas peraí, isso aqui é uma comissão dos direitos humanos, inclusive, né, posteriormente, o Gilvan fala assim, questionam veementemente essa comissão, porque todos os direitos humanos é para todos. Mas é justamente isso, só que eles esqueceram que todos são humanos, inclusive aqueles que não são os de estimação deles, né? Nossa, que frase é essa, né? Direitos humanos é para todos, só que para eles, eles acham que nem todo mundo é humano, né? Esse é o negócio. Não, esse é o problema, né? Quem não é vizinho, então pode ser executado, mas se for meu vizinho, eu não quero nem que seja preso, mesmo tendo como mandato de prisão ali um assassinato ou um assassinato de uma vereadora. Tem questões como essa, né? Exatamente. Difícil. Difícil. Vamos ouvir a fala do deputado, inclusive questionando o Gilvão da Federal. Então vamos lá. No nosso segundo corte. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque acredito que a audiência esteja exausta. Mas, de qualquer maneira, o deputado Duarte Júnior, que aqui estava, ele fez um questionamento que acho que já havia sido respondido, né? Em relação à questão dos planos de saúde, nós nos manifestamos logo no início em relação a isso e, como já foi dito, a secretaria já contatou a ANS, nós estamos já apurando, enfim, tentando entender qual a situação e pedindo as providências necessárias para as autoridades para que isso possa ser resolvido o quanto antes. deputado Neymor. A nossa, me permita fazer um comentário. Essa é a função do Silvio Medo na comissão, tá, gente? É só isso mesmo. Ele precisava fazer isso aí. Justamente esse é um ponto importante. Ele foi lá para falar sobre políticas públicas e como o governo pode ajudar pessoas com deficiência, porque essa é a função da comissão de pessoas com deficiência. Não ser palco para a Giovanna. É importante. Né? Continuamos ouvindo? Continuamos. O senhor me dá a oportunidade de aqui de mais uma vez falar dessa nistificação que se faz em torno das políticas de direitos humanos. Nós estamos falando de quem quando estamos falando de direitos humanos? Estamos falando de direitos, estamos falando de o deputado que colocou isso, de potencialidades e o Ministério de Direitos Humanos trabalha com alguns públicos que são públicos muito específicos, né? Quero repetir, o que já disse aqui é que a Política Nacional de Direitos Humanos ela pode ser coordenada a partir dos esforços do Ministério dos Direitos Humanos mas não se restringe ao Ministério dos Direitos Humanos. Todas as instituições do Estado brasileiro têm esse compromisso, todas, sem exceção, de respeito aos direitos humanos, tá? Sem exceção. E nesse sentido, nós estamos falando de quê? Estamos falando de criança e adolescente. Ou seja, a defesa e a promoção do direito das crianças e do adolescente é a política de direitos humanos. Tem que ser feita no Brasil? É isso, né? Sabe? É o mínimo, né? Tem que explicar o básico para um parlamentar. Direitos Humanos é para todos, inclusive, para defender criança e adolescente. Inclusive, tem o Estatuto da Criança e Adolescente. É esse nível da comissão que o Unicívio foi chamado para comparecer. E quando ele começa falando assim, vou ser breto porque todos estão exaustos, é justamente por você ter que ficar duas horas e meia, três horas numa comissão falando coisas desse nível, sabe? Repetindo coisas que são muito óbvias. Olha, o ministro Silvio tem uma paciência, mas uma paciência que eu não consigo acreditar, assim, sabe? Uma pessoa com a formação dele, com a inteligência dele ser exposto a tamanhas atrocidades dia sim, dia também, e ter que dialogar com isso, ter que explicar tudo isso. Que bom que é o Silvio que está nesse ministério, que tem essa paciência, que tem essa capacidade de lidar com isso, sabe? Não poderia, acho que não poderia ter alguém melhor nesse momento aí, não. Eu concordo. Agora, eu acho que no lugar do Silvio Almeida tranquilo, poderia ser o Silvio Almeida um pouco mais pistola para dar algumas respostinhas ali, tipo, Silvio Almeida, porque em alguns momentos ele também dá umas esforças super duras que são necessárias, mas tipo o Haddad na comissão recente ali falando sobre questões tributárias. Essa galera precisa ser colocada no lugar dela, tanto a Zambelli, por exemplo, trazendo uma questão que nada naquele momento influenciaria, sabe? Como outros deputados bolsonaristas que tentam tumultuar uma acessão à comissão que é importante, sabe? Então, eu fiz questão justamente de deixar o ponto que ele fala, olha, sobre plano de saúde e a gente já fez isso, isso e isso sobre tal coisa, é importante trazer isso, isso e isso e meio que dizendo assim, gente, vamos trabalhar, gente. No comecinho a gente conversou sobre isso, porque às vezes deve estar atuando conversando, só querendo, né, um espacinho deles para falar e esquecem de ouvir as pessoas que estão ali na frente falando e você precisa muitas vezes repetir essa comissão foi basicamente isso, né? Não digo que as pessoas, inclusive a população em geral, ouça essa comissão, mas que as pessoas também têm muita atenção com quem votam, para a gente não ter uma comissão ali de pessoas com deficiência, direitos a pessoas com deficiência, alguém que chega lá achando que é o seu cúlpito ali para lacrar e sai falando porque eu sou macho, defensor da família, mas que não defende absolutamente ninguém, eu não sei nem se consegue defender a própria família, né, mas não defende direitos de ninguém, direitos humanos menos ainda, porque para o humano acredito que seja só ele, amigos dele, né, que outras pessoas não são e ainda vai levar fake news e desinformação para uma comissão tão importante quanto essa que é a comissão de defesa das pessoas com deficiência, que é um absurdo, né. Muito bom, vamos ver mais um trechinho? Não, vamos ignorar agora, não precisa mais não, já cansamos também, nem o Silvio, nem o Silvio, não aguenta mais, não, o Silvio aguenta sim, Silvio aguenta sim, porque se não é o Silvio, a gente está perdido, é, agradecemos novamente o trabalho do Silvio e a paciência dele com um tema que no Brasil tem tão pouca, é, tão pouco conhecimento, né, vamos, vamos combinar, né, tem muita balela sendo dita, muita bobagem, é uma área que foi duramente atacada no governo anterior, então, é, tem muito trabalho, assim, a Daiane mencionou lá no começo do corte, né, que é um ministério que tem poucos recursos relativamente, né, a outros ministérios, é, e uma atuação menos política, mas o Silvio conseguiu dar uma projeção política, parece que eu estou rasgando seda, mas é que eu realmente gosto desse trabalho, deu uma posição política para esse ministério que a questão dos direitos humanos merecia nesse país, espero que continue sempre assim, né, que esse ministério não deixe nunca de ter tamanha participação na política brasileira. Vamos lá, ficamos por aqui, chat, a gente volta em instantes. Democrats, quita Quintena, usce, queia Beleza, queia beleza, no capítulo, não vai poder ens Young Peter não sei exatamente o menos,